A Alice não se livrou das ameaças de Vitor. Eu vou partir pra cima da Alice, dentro da lei. E Renato descobriu que o irmão tem um caso com Jimena. Filho que a Jimena tá esperando é meu. O seu pai. Hoje, depois do Globo Repórter. Eu não queria isso. Você não podia ter deixado isso. Eu não queria isso. Foi uma coisa que foi acontecendo. Os dias eram assim.